A Comissão dos Desempregados de Cubatão cobra acordo com a empreiteira que teria contratado operários de fora da cidade. A decisão contraria um pedido do município, um pedido antigo, e foi alvo de manifestação em frente à obra. Vamos olhar. Na obra do Conjunto Habitacional Cubatão B, 100% da mão de obra teria vindo de fora da cidade. A denúncia é da Comissão dos Desempregados. A gente buscou os responsáveis pela obra, né? Estamos para ter uma conversa entre hoje e amanhã. Para estar resolvendo essa pendência aí, já que a empresa assinar e tem 100% da mão de obra de fora. E aí a proposta da comissão qual é? A proposta da comissão é o quê? Que essa empresa, ela manda esse pessoal que é de fora, embora e contrata local, ou contrata os 70-30 que a gente vem pedindo há muito tempo. A crise em Cubatão afeta milhares de pessoas que hoje estão sem trabalhar. E uma notícia como essa deixa qualquer um desanimado. Com certeza, porque a gente é aqui da região, né? E a gente fica me perguntando o porquê desse desrespeito com a gente, né? Se a gente está aqui, mora aqui e as vagas aparecem para cá, tem que dar prioridade para quem é aqui. O pessoal daqui de Cubatão fica todo mundo parado, né? Enquanto o pessoal de fora está vindo, tocando a mão de obra e a gente fica desempregado, precisando trabalhar para manter a família. Entendeu? É muito chato isso aí. Paga imposto na cidade, quem vota nos políticos e as empresas vêm e pega o pessoal de fora, né? A gente fica chateado com isso, né? A comissão chegou a protestar contra a empreiteira, em frente à portaria. Só que durante a madrugada, dois homens armados entraram aqui no canteiro de obras, foram até os alojamentos e roubaram os funcionários da empreiteira. Ao saber do crime, o presidente da comissão dos desempregados foi até o local. Ele repudia esse tipo de ação. Nós da comissão, a gente lutamos por oportunidade de emprego. Não pegar o trabalhador porque ele é de fora, ameaçar e matar e vir roubar. A gente não aceita esse tipo de ato. Nenhum operário quis falar sobre o ocorrido.